Top Trovoadas! Top Trovoadas! Olá! Hoje mais um episódio de Top Trovoadas. Ui, é verdinho. Parece aquele do Mário. É lindo. Hoje em Top Trovoadas temos mais uma música bonita, como elas todas são, não é? Se vocês não conhecerem, faz favor de ficarem a conhecer, não é bem? Aquele pessoal que passa a vida toda ali, sempre no café, sempre na borrucheira, sempre na borrucheira, fala disso, pronto. Para quem não está nessa vida borrucheira, se calhar depois disto vão-se começar a emborruchear mais vezes, não sei. Talvez! Top Trovoadas! Que passas o dia perdido no café? Isso não é vida? Vê lá bem se é Um amigo daqui, outro mais além Bebes mais um copo e já não vês ninguém Mais um copo agora, está calor lá fora Bebes ainda outro, antes de ir embora A vida já não conta, morrer pouco importa Esquecer tudo e todos, é isso eu ou uma gaita Se tiver algum conselho para o Prof. Mishibundu também Que ele é capaz de aparecer por aí Um dia destes talvez Ou então para o Top Trovadas também Não hesitem, é contactar o número fácil de rodapé Não há rodapé nenhum, só as farolim na parede, mas pronto Que passas o dia, ai eu sinto perdido no café Ah pois, isso não é vida Vê lá bem se é Um amigo daqui Paga um copo, outro mais além Paga um copo e já não vês ninguém Mais um copo agora, está calor lá fora Bebes ainda outro, antes de ir embora A vida já não conta, morrer pouco importa Esquecer tudo e todos, é isso eu ou uma gaita Pronto, e para hoje é isto, o conselho O conselho não é conselho É música Top Trovadas hoje Porque os conselhos é outro dia Fica para outro dia Talvez dar um conselho Isto também pode servir de conselho Ui, 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 ui Está bem? Adeus Hoje Top Trovadas também Top Trovadas Top Trovoadas Estamos no top Trovoadas Estamos no top Vamos, tchau Trovoadas Estamos no top Trovoadas Estamos no top Trovoadas Tchau Vocês continuam a ser muito lindos Muito lindos Vocês Vocês são muito lindos Tchau Tchau Adeus Lindos 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 Tchau Tchau